Homem é executado a tiros em praia de São Francisco do Itabapuana, câmera de segurança registração que deixou outras oito pessoas feridas. Preso no Mato Grosso, homem é acusado de perseguir, atropelar e matar motociclista em Rio das Ostras. Duas pessoas morrem e outras seis ficam feridas em final de semana sangrento na cidade de São Gonçalo. E veja também, Prefeitura de Petrópolis e Laura Upa de Itaipava, unidade de pronto atendimento funciona 24 horas atendendo a casos de urgência e emergência. Segunda-feira, 20 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Birajara de Jesus, nosso editor de imagens, já liberando aqui o nosso contato. Está aqui o WhatsApp para você mandar sua denúncia, você das diversas cidades do interior do Estado, pode participar com a gente, mande agora. Vamos abrir a edição de hoje falando da violência. O final de semana foi sangrento em São Gonçalo. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas durante ataques a tiros em diferentes pontos do município. A reportagem é do Matheus Kuelzer. Veja. O primeiro caso aconteceu em um posto de gasolina no bairro Camarão. Criminosos passaram atirando e duas pessoas morreram na hora. As vítimas foram identificadas como Luiz Ricardo Moraes Souza e Leandro Oliveira da Costa. Outras duas pessoas também ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o posto de saúde de São Gonçalo e depois transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Segundo a polícia militar, os atiradores dispararam de dentro de um carro vermelho que passava pela Avenida Santa Maria. O posto é conhecido por ser bastante movimentado, principalmente à noite. A situação aqui é a pior possível. Uma música altíssima até 4, 5 horas da manhã. Aqui ninguém dorme. Tráfico de drogas. As pessoas dançando aqui, armadas. Esses bares, esses novos bares aqui da Rua da Caminhada. Eles fecham a rua a hora que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Às vezes espera a polícia aqui no portão de casa, 40 minutos, porque eles não avisaram e perguntam se nós vamos esperar a polícia no portão. E a polícia não vem e nada acontece. A delegacia de homicídios de São Gonçalo e Niterói fez uma perícia no local e agora investiga a autoria do crime. Outras quatro pessoas foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres após serem baleadas no bairro Amendoeira, também em São Gonçalo. O que está acontecendo aqui é uma vergonha e nós estamos abandonados pelo poder público. É o bang-bang, diário, cotidiano. Isso acontece na região metropolitana, na Baixada, na capital, no interior do Estado. Que situação difícil. Vocês vão ver hoje. A gente vai ter aqui ainda no jornal, na edição de hoje, um homem que foi executado a tiros em São Francisco do Itabapuana. Uma situação lamentável. Pessoas ficaram feridas. A gente fala da violência que atinge todas as regiões do Estado. A gente está falando de São Gonçalo. Você pode pensar, uma cidade na região metropolitana, com uma quantidade de habitantes absurda, com alto índice de favelização. A gente está falando de São Gonçalo. Mas o interior também está assim. Está difícil conviver no Rio de Janeiro, meu amigo. Um homem de 24 anos foi encontrado morto neste domingo, na estrada do Lixão, em Gruçaí, distrito de São João da Barra, lá no norte do Estado. De acordo com a polícia militar, a vítima levou um tiro na cabeça e tinha sinais de agressão. A vítima tinha passagens por desobediência, posse, uso de drogas lá na delegacia. E até o momento, nenhum suspeito foi encontrado, foi detido em relação a esse crime aí. E também não tinha testemunhas, segundo a Polícia Civil, não tinha testemunhas desse caso. É a situação, meu amigo. Está aí a violência. Intervalo e volta um instante. Siga aqui no nosso SBT Cidade. Vamos em frente, vem comigo nessa segundona. Vamos começar mais uma semana aí com o pé direito, né? Vamos pensar positivo para tudo dar certo mais uma vez. A gente volta falando da violência. Um policial militar foi morto no Rio de Janeiro. Mais um, né? O cabo Leandro Augusto Correia foi baleado durante uma perseguição a um carro suspeito na favela do DIC, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A PM fez uma operação na região esta manhã em busca dos criminosos que mataram o policial. O Caio Alex conta pra gente. O cabo da Polícia Militar, Leandro Augusto Correia, chegou a ser socorrido. Levado para o Hospital do Joque, em Belfor Roxo, mas não resistiu. O agente era do Grupamento de Ações Táticas, o GAT, do Batalhão de São João de Meriti. O policial militar foi baleado durante uma perseguição a um carro suspeito que fugiu pra dentro da comunidade do DIC. O Leandro Augusto era lotado no Batalhão de São João de Meriti. De acordo com informações de testemunhas, os criminosos, assim que entraram na comunidade, fugiram a pé, largando o carro. Foi aí que apareceram duas motos com dois criminosos armados, que atiraram em direção aos policiais militares. E o cabo acabou baleado. Depois disso, os policiais fecharam o circo. Conseguiram apreender o carro usado pelos criminosos e as duas motos onde estavam os comparsas que atiraram no PM. Três suspeitos também foram presos em flagrantes. Eles foram reconhecidos pela vítima que teve o prisma Prata roubado. A Delegacia de Homicídios da Baixada já começou a investigar o caso. O inquérito foi instaurado. Alguns PMs já prestaram depoimento. Imagens de câmara de segurança da região estão sendo colhidas para ajudar nas investigações. Nesta segunda-feira, os PMs de São João de Meriti realizaram uma operação na favela do DIC e nas comunidades do entorno, como Vila Rute, Andorinha e Faisão Telefônica. Um verdadeiro cinturão de segurança foi montado. O objetivo era tentar prender os criminosos que tiraram a vida do agente. Até o exato momento, a polícia informou que 12 pessoas já foram presas. Duas pistolas, sete granadas e material entorpecente também foram encontrados na localidade. Todo o material apreendido e os presos foram apresentados na 54 DP de Belfor Roxo. Com mais essa morte, sobe para três o número de agentes públicos mortos no estado do Rio este ano. É isso que a gente fala aqui. Quando eu digo que esses confrontos armados, que a gente tem que desarmar o bandido também. Não adianta desarmar a população só de bem, não. Eu sou contra o armamento das duas partes, da população de bem, principalmente do bandido, que não tem que andar armado. Isso é que está errado. Esses confrontos, eles acabam vitimando. Está aí o policial trabalhando, foi vítima de um tiro, morreu. E aí você tem a população. Quantas pessoas morrem nas comunidades do Rio de Janeiro em ações policiais onde há tiroteios? Quantas pessoas de bem estão lá morrendo e agora a polícia também está nessa mira, está nessa reta? É o que eu digo, tem que mudar essa política de segurança pública. Não pode continuar dessa forma porque a gente vai continuar enterrando gente o ano inteiro. Parece que eu estou dando a mesma notícia aqui. A gente falou de policial morto semana passada, fala novamente hoje. Daqui a pouco a gente vai falar de bala perdida, de baleados em confrontos em comunidades. E assim vai. Em São Francisco do Itabapuana, um policial militar é suspeito de ter atirado contra a cunhada dele na Praia dos Sonhos. Segundo a PM, o crime aconteceu na noite deste sábado, após uma discussão familiar. O disparo atingiu o pescoço da mulher, que foi levada para o Hospital Ferreira Machado. E não corre risco de morte, segundo a nota enviada pela Polícia Militar. O acusado é lotado no 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos, os Goitacazes, e fugiu do local após cometer o crime. Tentativa de feminicídio, né? Nesse caso aí, olha aí que situação policial militar, que deveria dar o exemplo, atirando contra uma mulher. Meu Deus do céu, hein? Eita! Dois turistas chilenos. Lembra desse caso? Que foram dados como desaparecidos do Rio de Janeiro há dez dias. Na verdade, sabe o que aconteceu com eles? Eles estão presos por tentativa de roubo. Veja só. Gonzalo Sebastião Ruiz e Inácio Henrique Acuna, ambos de 24 anos, foram presos na madrugada do último dia 10 por agentes do programa Lapa Presente. Eles são acusados de tentar roubar o celular de um homem na Avenida Mendes Sá. A vítima disse à polícia que o celular estava na cintura quando os dois puxaram o aparelho que caiu no chão. O homem se abaixou para pegar o telefone e foi agredido com golpes de garrafa. Os bandidos fugiram sem levar nada, mas acabaram presos em flagrante. Eles foram reconhecidos pela vítima e outras testemunhas. Os chilenos tiveram o desaparecimento registrado na última sexta-feira pelo guia turístico Marcelo Edilson, depois que o tio de um deles pediu para procurá-los em um hotel no Flamengo. O guia conheceu a família quando prestou serviço para eles no ano passado. Eu tive a resposta de que os turistas foram encontrados e estavam em uma delegacia na quinta, na quinta DP Centro. Mas chegando na delegacia hoje também tomei conhecimento que eles foram já encaminhados para um presídio desses aí que eles estão verificando para me dar uma posição de qual presídio eles estão. E aí você pensa, né? Por que a pessoa está desaparecida? É outra questão aí que dá um start para a gente, né? Quando uma pessoa some, tem que entrar em contato também com o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa está presa, né? Está detida por ter cometido um crime. Olha aí os chilenos aí, vieram passear, turistar e roubar. Os bombeiros de Campos Goitacazes estão buscando por uma menina de 7 anos de idade que desapareceu neste domingo no mar do farol de São Tomé. De acordo com testemunhas, a criança foi arrastada para o mar após se desequilibrar ao ser surpreendida por uma onda forte. Ela estava aí com um pai e também com uma outra criança que conseguiu se manter na faixa de areia. A gente torce aí pelas buscas, mas uma criança no mar, provavelmente, é muito difícil, né? Não há possibilidade de vida aí nesse caso. As esperanças são as últimas que morrem, né? Mas nessa situação, infelizmente, a gente sabe aí qual vai ser o resultado, né? Aí fica a família com o coração apertado para pelo menos encontrar aí, nem que seja o corpo dessa criança, né? E agora a gente vai para a sua participação aqui pelo WhatsApp, porque é o seguinte, o Luiz Fernando, ele é morador lá de Saquarema, ele viu para a gente um vídeo mostrando a situação do bairro Jardim Pitangas, no município de Saquarema, região dos lagos. As cenas são essas aí que vocês estão vendo, a rua de chão batido, ou melhor, lama batida, né? Porque é pura lama. Esse matagal ali, gente, ele deveria ser um canal que recolhe a água da chuva, mas está tudo assoreado, né? Tudo cheio de mato. Segundo relatos dos moradores, sempre que chove, fica tudo alagado. Vamos ouvir o que diz o Luiz Fernando, morador, veja. Prefeita Manuela, entrou na gestão há tempos atrás e até agora nada feito, ó. O valão continua o mesmo, só não está maior o mato porque os moradores cortam, inclusive eu corto. E a gente está sempre limpando, as ruas continuam o mesmo. Eita, que vergonha, hein? A gente pediu nota aqui à prefeitura de Saquarema que não nos respondeu, né? Não nos respondeu. Atenção do Luiz Fernando, moradores aí do bairro Jardim Pitangas. Ou seja, né? Parece que a prefeita Manuela Pérez, ela não se importa com os problemas da população. Ou então, o e-mail que tem lá na página, né? O e-mail que está lá no site da prefeitura é fajuto. É para enganar o cidadão. Enganar o cidadão aí de Saquarema. Porque a gente mandou semana passada o pedido de nota, até agora ninguém respondeu nada. Nada. Eu vou para o intervalo, volta em instante. Fique aqui no nosso SBT Cidade. Vamos em frente, vem comigo. Tem muito mais assuntos para dividir com você. Atenção, motoristas, agora um serviço, hein? Começaram a valer hoje as alterações no trânsito da região central de Nova Friburgo. A partir de agora, o tráfego pela rua Augusto Spinelli tem mão dupla, tá? Ao longo de toda a via. Então, preste atenção. Já nas ruas Monte Líbano e Carlos Alberto Browne foram instalados sinais de trânsito. Segundo a Prefeitura, as mudanças serão mantidas por 60 dias, pelo menos, em caráter experimental. Sou super a favor dessas mãos duplas aí na região central de Nova Friburgo. Aliás, vai aqui uma dica, né? Muitas pessoas pedem que a rua General Osório também seja em mão dupla. Vai facilitar muito o trânsito, né? Porque quem precisa ir para o bairro Olaria, vem da região de Conselheiro Paulino e vai para o bairro Olaria, não precisa passar pelo centro da cidade. Tem que se discutir uma solução aí para a General Osório também. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé está com 369 vagas de emprego abertas, tá? Tem oportunidades para analista de projetos, auxiliar de cabeleireiro, cozinheiro offshore, engenheiro elétrico, entre outras profissões, tá? Os interessados, eles podem se inscrever no site da Prefeitura da cidade ou ir direto à Secretaria de segunda até sexta-feira, de oito da manhã até às cinco da tarde, na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao estádio Cláudio Moacir. Tá aí a dica para você. Tem emprego, então, lá em Macaé, vagas para você. Vamos a outras notícias pelo Estado? Vamos ao nosso giro? Em São Francisco do Itabapuana, no norte fluminense, câmera de segurança registra o momento em que um homem é executado a tiros na Praia de Santa Clara. O crime aconteceu na Avenida Atlântica, neste domingo, em um local bastante movimentado. Perto da vítima estava uma mulher, que também é atingida, e chega a cair no chão. Segundo a Polícia Militar, oito pessoas ficaram feridas, além do homem de 28 anos, que morreu ainda no local. Três suspeitos foram presos, mas um continua foragido. A polícia investiga a motivação do crime. A arma usada na ação ainda não foi encontrada. A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu o homem acusado de perseguir, atropelar e matar o motociclista David Pires, de 20 anos, por causa de um esbarrão no retrovisor do carro, em Tevereiro do ano passado, em Rio das Ostras. Cosme Luiz Luiz Santos, de 64 anos, estava morando em Cuiabá e trabalhava como chaveiro. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Um cavalo ficou com as patas presas em uma linha férrea, no bairro em Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e de órgãos municipais. Tábuas tiveram que ser colocadas sobre os trilhos para que o animal pudesse se equilibrar. Após o resgate, o cavalo recebeu atendimento veterinário e foi levado para a Secretaria Rural, que funciona no Parque da Cidade. Se o dono for identificado, terá que pagar as despesas do resgate e poderá ser multado em R$ 1.200. Por determinação do Ministério Público Federal, o acesso de veículos motorizados à Praia das Pedrinhas, em Macaé, foi proibido. Segundo o órgão, o acesso de carros é causador de desequilíbrio ecológico no local. O governo federal reconheceu o decreto de situação de emergência publicado pela Prefeitura de Nova Friburgo, em virtude das chuvas que atingiram a cidade no início do ano. A partir de agora, o município pode solicitar recursos para a realização de obras, mas ainda precisa apresentar documentos que comprovem a necessidade da situação de emergência à União. A Prefeitura de Petrópolis inaugurou neste sábado a UPA de Itaipava. A unidade de pronto atendimento se chama Padre Quinha, em homenagem ao religioso, conhecido pelo trabalho filantrópico pelos bairros da cidade, cuja morte completou sete anos no dia da inauguração. A unidade funciona há 24 horas, atendendo a casos de urgência e emergência. A UPA de Itaipava vai ser cucheada pelo município e a administração será feita pelo Serviço Social Autônomo Hospitalar, do Hospital Alcides Carneiro, como acontece já nas demais UPAs do município. E é com esse giro de notícias que eu vou embora. Me despeço deixando vocês com mais informações, outras notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Tchau e até amanhã.